Olá pessoal, bem-vindos novamente aqui no nosso cantinho. Tudo bem com vocês? Eu estou ótima, graças a Deus. Espero que você também esteja muito bem, você e sua família. Meus inscritos maravilhosos, estou aqui hoje com uma dica maravilhosa para vocês. E você que está me fazendo uma visita hoje pela primeira vez, seja muito bem-vindos. Aqui nós temos um coração muito grande para você e sua família. Se você gostar e não for inscrito, já se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos e familiares as nossas receitinhas, comente os nossos vídeos. Eu amo de paixão estar aqui com você toda semana. Meus inscritos, mais uma receita para você em especial e vamos lá para os nossos ingredientes. Olha pessoal, esse sabão líquido que nós fizemos com folha de mamão. Uma maravilha, gente. Ele ficou tão bom para fazer limpeza que vocês nem imaginam. Para a roupa, para a limpeza pesada diária aí na sua casa, para tudo. E hoje nós vamos potencializá-lo ainda mais para você estar fazendo uma renda extra em açougues, padaria, oficinas. Ele vai ficar excelente para você estar fazendo uma limpeza boa aí no seu estabelecimento. E você que está pretendendo ganhar um dinheirinho extra, vai fazer uma rendinha extra com esse sabão potencializado. Pessoal, antes da gente estar iniciando a nossa receitinha, estou mostrando aqui para vocês um sabão que eu fiz há um ano atrás. Um sabão para iniciantes. Gente, esse sabão ficou maravilhoso. Aconselho vocês. É uma dica maravilhosa para vocês estarem fazendo e reciclando aí o seu óleo e ganhando um dinheirinho extra e vendendo barras de sabão. Gente, cada barra de sabão você vende por R$2,50, R$3. Você estará ganhando dinheiro, tá? Porque a vida não está fácil para ninguém. E jogar óleo sujo no meio ambiente, gente, é um crime. E vamos lá, pessoal. Vou fazer um teste da espuma com ele aqui para vocês verem que maravilha que ficou esse nosso sabão. Feito aí com óleo sujo. Olha só como ele espuma, gente. Olha só. Está aí para você lavar suas roupas, para você fazer a sua limpeza na sua casa. Olha que coisa mais linda. Olha, gente, uma outra receitinha que eu quero mostrar para você é deste sabão para iniciantes de álcool. Já faz dois anos que eu fiz esse sabão. É uma receita que a minha mãe passou para a gente. Fantástica, fabuloso. Um beijo lá para minha mãe, lá em Maringá, Paraná, que saiu de um Covid. Maravilha, né, gente? E este sabão, gente, é excelente aí para vocês estarem lavando suas roupas encardidas, pan de prato, pan de chão. Uma beleza. Vocês nem imaginam tanto de milagre que esse sabão faz na sua casa. Então, eu vou cortar um pedacinho dele aqui, ó, e vou fazer um teste da espuma. E vou deixar o link no box de informação deste sabão para vocês fazerem, tá, gente? É excelente. Olha, gente, eu vou tirar um pedaço dele aqui. Eu já cortei um outro pedaço para dar um pedaço para a minha filha. Mas ele está duro, duro, igual uma pedra, viu? Vou fazer um teste com vocês aqui da espuma com esse sabão maravilhoso. Olha aqui, ó. Vou lavar um pano de prato aqui. Excelente, viu, gente? Excelente. Fica tudo muito limpinho, bem clarinho, viu, gente? Façam. É ótimo vocês terem um sabão de boa qualidade na sua casa. Vou deixar no box de informação o link dessas duas receitas para vocês fazerem. Esse para iniciantes e este outro com óleo reciclado, tá ok, gente? Pessoal, vamos voltar aqui para a nossa receitinha. Este sabão líquido que nós fizemos com folha de mamão ficou excelente, excelente. Vale a pena vocês fazerem aí na sua casa. Eu vou usar para fazer essa nossa receitinha cinco litros desse sabão líquido, tá? Então, é excelente para vocês venderem aí, principalmente para oficinas, viu, gente? Você que quer fazer uma rendinha extra. Então, eu vou usar aqui, gente, ó, amônia para estar potencializando esse nosso sabão líquido. Eu vou usar um frasco desse de amônia. Gente, o amônia tem um cheiro muito forte. Então, é bom vocês usarem uma máscara e uma luva para estar fazendo, tá? Eu vou usar, gente, essa vasilha aqui, tá? Ela cabe sete litros. Eu vou colocar meus cinco litros de sabão líquido aqui dentro, ó. Despeja todinho o seu sabão. Esse sabão, nossa, ele tem um cheirinho muito bom, viu, gente? Muito bom mesmo. Olha, gente, se você for alérgico a produtos, use a amônia com luvas, com máscara, tá? Porque ela tem um cheiro muito forte mesmo. Você vai, despeja todo aqui o seu frasquinho, tá? E vai mexer bem aqui. Você já vai ter um produto para a sua limpeza pesada excelente, viu, gente? Excelente mesmo. Aqui na minha região é vendido cinco litros por R$ 25,00, gente. Esse sabão é vendido mais, assim, açougue, espadaria, oficina, tá? Porque ele tira muito bem as crostas de sujeira. E use também no seu banheiro, gente. Vocês vão ver que cheiro maravilhoso que vai ficar seu banheiro. Eu vou colocar também uma colher de bicarbonato de sódio. Usei uma vazia aqui que tinha um pouco de sabão líquido, tá? Por isso que ficou espumando desse jeito, tá? Mas ele é excelente mesmo para espumar, viu, gente? Tem uma espuma maravilhosa. Quem gosta de espuma, né? Mas eu volto a repetir para vocês. Não é espuma que limpa, não. O que limpa é o sabão, tá? Agora eu vou dar uma boa mexida nele aqui. Já vai estar prontinho, prontinho para o nosso uso aí. O nosso sabão líquido potencializado. Então, foram aqui um frasco de amônia e uma colher de bicarbonato de sódio. Só isso, só isso, para vocês terem aí um potente sabão líquido, tá, gente? E agora eu vou fazer o teste da espuma com vocês. Vou fazer um teste com vocês aqui nessa vasilha da espuma e também num azulejo, tá? E aí, meus amigos e minhas amigas, gostaram da nossa receitinha? Fácil de fazer, fantástica e muito eficaz. Espero que você tenha gostado. Você que me visitou hoje, muito obrigada. Não se esqueça, compartilhe com seus amigos e familiares as nossas dicas. Comente os nossos vídeos, deixe aquele joinha maravilhoso para mim. E mais ainda, se você gostou mais ainda, não se esqueça, se inscreva no canal. Venha comigo fazer uma receitinha diferente toda semana. Um beijo a cada um de vocês, meus inscritos maravilhosos. Que Deus te guarde, te proteja e te ilumine de todo mal. Tchau, tchau!